Música Olá, bom dia. Estamos no ar com o repórter NBR e as notícias do governo federal desta segunda-feira, 14 de agosto. Vamos direto ao Palácio do Planalto conversar com o repórter Ney Pereira, que tem as informações da agenda do presidente Michel Temer para hoje. Bom dia, Ney. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Olha, Carolina, o presidente Michel Temer cumpre a agenda interna na parte da manhã aqui no Palácio do Planalto. Já à tarde, às 5 horas, ele participa da cerimônia de apresentação de oficiais generais promovidos aqui também no Palácio do Planalto. E mudando de assunto agora, o mercado financeiro manteve em 7,5% a projeção da taxa básica de juros da economia, a Selic, para este ano. A expectativa da inflação ficou em 3,5%, bem abaixo da meta do governo, que é de 4,5%. Segundo o boletim Focus, divulgado agora há pouco pelo Banco Central, não houve alteração na projeção do crescimento da economia para 2017, que ficou em 0,34%. Volto com você no estúdio, Carol. Obrigada, Ney. Dar oportunidade aos jovens, principalmente para os negros e pobres, que historicamente são os mais desfavorecidos. Esse é o trabalho do projeto Juventude Viva, que foi reativado este mês e garante direitos básicos às maiores vítimas de violência do país. Aos 19 anos, Jonathan ganha a vida fazendo bicos de servente. Mora sozinho em uma das regiões mais pobres do Distrito Federal, a cidade estrutural, depois da família não se adaptar à realidade dura da região e voltar para Minas Gerais. Nas aulas de violão, ele encontra seus momentos de paz e tranquilidade. Violão faz parte de vida de qualquer pessoa, músicas também, né? No caso, é tentador de lindões. A música também trouxe paz para Gabriel. Ele, que hoje é professor, conta que resolveu aprender a tocar um instrumento depois de perder a mãe. Ela foi assassinada e daí eu comecei a me querer se apegar a alguma coisa. O que eu me apeguei foi a música. Todas as vezes eu falo para eles que eu acredito neles, porque eu acredito que o Centro de Juventude, ele não é só um lugar para a gente se reunir, mas é um lugar, literalmente, para reinventar novas histórias, para a gente se recriar. Os dois jovens fazem parte de um projeto que muda a realidade da comunidade carente na estrutural. O Centro da Juventude atende mais de 300 jovens de 15 a 29 anos e oferece diversas oficinas gratuitas. É uma forma de trazer eles para aqui, ficar com a gente, fazendo essas oficinas, os cursos, tirar um pouco da vulnerabilidade também, né? São iniciativas como esta aqui do Centro de Juventude da Estrutural, que o governo federal quer incentivar em todo o país. Por isso, reativou o Plano Juventude Viva. A ideia é garantir direitos básicos aos jovens, sobretudo aos negros, maiores vítimas da violência no Brasil. Mais de 318 mil jovens foram assassinados no Brasil entre 2005 e 2015. A cada 100 pessoas assassinadas no país, 71 são negras. De acordo com informações do Atlas da Violência de 2017, os negros possuem chances 23,5% maiores de serem assassinados, em relação a brasileiros de outras raças. Ter alternativas, ter políticas públicas que modifiquem essa realidade é uma grande prioridade, porque para a nossa sociedade isso é uma grande prioridade. Esse Plano Juventude Viva já nasce com uma política eficaz, uma política pronta, uma política de fato de enfrentamento e com resultados a serem colhidos. E outro mecanismo que garante direito aos jovens brasileiros completa há quatro anos. É o Estatuto da Juventude. Há seis anos, Ivan descobriu que era soro positivo. Desde então, o ativismo na luta contra a AIDS pelo país se tornou uma missão. O jovem de 28 anos está desempregado e pagar pelas passagens poderia doer no bolso. Até que ele conheceu o ID Jovem, programa lançado pelo governo federal no final do ano passado, que oferece aos jovens diversos benefícios. Eu procurei o CRAS, fiz o cadastro único e automaticamente já fui incluso no ID Jovem. Aí baixei o aplicativo, digitei o número do NIS no aplicativo, acho que foi 15 dias, já estava disponível a identidade de homem. Em primeiro lugar, eles vão ter direito e acesso a várias oportunidades na área de cultura, esporte, lazer. Eles vão poder ter meia entrada em jogos, em cinemas, em teatros. O cadastro único foi feito em um dos centros de referência de assistência social no município onde mora. O ID Jovem faz parte do Estatuto da Juventude. Direito ao lazer, a cultura, a avaliação e execução de políticas públicas voltadas para os jovens. Esses são apenas alguns dos itens defendidos pelo Estatuto da Juventude, que em 2017 completa 4 anos. O documento é um marco na história do país e deve ajudar a melhorar a vida dos 51 milhões de jovens brasileiros. É o governo implementando uma política pública de acesso à cultura, ao lazer e à mobilidade através do maior programa social da história do país, o Identidade Jovem, que surge com a garantia legal do Estatuto da Juventude. Agora, Ivan mal pode esperar para participar do congresso sobre HIV em Curitiba. E garante que a identidade jovem será muito bem aproveitada. A importância da Identidade Jovem, do ID Jovem, é porque para o jovem de baixa renda, conhecer outros lugares, não ficar só no seu mundinho, vamos dizer assim, já é uma grande valia. É um programa que faz os jovens conhecerem outras áreas, outros lugares. O repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho